Então vamos lá, vamos lá que vocês vão ver que é fácil. Então, fofoca aqui na meta, fofoca aqui na meta, que é a última parte da disciplina. Então, na nossa árvore binária, como era a nossa estrutura de nó? Cada nozinho, cada amigo nó tinha um valor, tinha um next, e tinha um previous. Na nossa árvore binária, cada nó vai ter vários nozinhos como seus filhinhos. Então, cada nó vai ter vários nozinhos. Só que para a nossa estrutura ficar ainda mais simples, a gente pode utilizar um vector aqui, que ele já faz a gestão automática dos nossos filhotes. Então, o nosso nó tem um vetor de nós. Ah, tá, 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 tá. Não, ué, é... Linguagem na minha cabeça. Ok, 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 ok. Então bora lá. Tá feio esse negócio. Vai ficar assim, vai ficar mesmo. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa árvore, vai ser construir a nossa árvore e deletar a nossa árvore. Então a nossa árvore continua tendo um root, da mesma forma. O nosso root é um node. E para construir a nossa árvore, a gente... Sim. Só que é tudo muito mais fácil, porque você não tem que inicializar os nós esquerda e direita, não tem que ficar se preocupando se ele é nulo ou não é nulo. Simplesmente ou ele existe ou ele não existe. Porque ou tá no vetor ou não tá no vetor. Então o nosso construtor aqui é só isso. Ó, trivial. Não tem nenhum filho, então eu não coloco nada aqui. Para criar a nossa árvore, a gente faz o nosso root ser nulo. Para destruir a nossa árvore, Como é que eu destruo a nossa árvorezinha? Preciso destruir o root. Como é que eu destruo o root? Destroy. Node. Node. A mesma coisa é destruir os outros, né? Como é que eu destruo o root? A mesma coisa que a gente fez na binária. Não tem direito esquerdo. Só que como eu não sei quantos filhos, para cada um dos filhotes, para cada garoto, em Node.set.children, destrói kid. Morre, garoto. E aí, depois que os filhos forem embora, delete, node. Depois que todos os meus filhos forem embora, eu deleto não. Se não tiver nenhum filho, então ele nem entra no for, não tem o que destruir. Tendo filhos, ele vai, chega nos filhos, depois deleta, retorna a estrutura. É que a gente não precisa se preocupar com nulo, ou não nulo. Hã? Tá, tudo bem. Então, se node for igual, faltou só esse negócio aqui. Não, esse aqui nem precisa, não. Como é que a gente fazia quando a gente tinha uma árvore binária? Eu chamava a recusão para o meu filho da direita, depois chamava a recusão para o meu filho da esquerda, e depois eu me deletava. Só que eu tinha o risco de chegar num ponto onde eu era nulo, então eu verificava. Se eu fosse nulo, se node for igual a nulo, então eu retorno. Hã? Eu chamava a recusão para a direita, destroy node left, depois chamava para a direita, destroy node right, e por final eu deletava o nó. Deletava o da esquerda, deletava o da direita, deletava o nó. Então, eu ia chegando na ramificação, ia disparando, chegava no nulo, não fazia nada, voltava, deletava, voltava, deletava, voltava, deletava. Só que agora, eu não tenho mais o risco de cair num ponteiro nulo dentro do node. Porque, ou o filho existe e está dentro do vector, ou ele não existe. O vector não vai, eu não vou ter um vetor de nulos, eu vou ter um vetor que não tem tamanho zero quando ele não tem filhos. Quando ele não tem filhos, o tamanho é igual a zero. Então, a gente substitui isso daqui pela seguinte estrutura. Para todos os filhos, chama a recução, quando voltar, deletava o nó. A única possibilidade de ser nulo é o próprio root, que é o único ponteiro perdido aqui na nossa história. Então, se o root é nulo, ele nem entra na recução. Se o root não é nulo, ele entra na recução, e aí ele vai chamar para os filhos, que vai chamar para os filhos, que vai chamar para os filhos, mas não tem perigo de aqui dentro da recução eu chamar para nulo. Porque o meu vetor, ele sempre vai ter filhos alocados. Não tem o perigo de ele ter filhos que são nulo, por exemplo. Então, vamos construir aqui na marra uns bonequinhos aqui. Então, n3, nt, então, nt. .root, recebe new node, vai ser o 6. nt.root, .seta, children, .pushback, new node, o 6 tem como filho o 5, o 6 também vai ter como filho o 4, e também vai ter como filho o 2. como é que eu acesso o 5 agora? Inserir a nt, .root, .children, índice, 0, que é o primeiro filho. O primeiro filho do 6 é o índice 0. e eu posso dizer que eu posso dizer que ele tem como filho o 3. New node 3. Então, como é que está a nossa estrutura atualmente? Nossa estrutura está... O 6 tem como filhos o 6 tem como filhos os 5, o 4 e o 2. E o 5 tem como filho o 3. Não existe mais ideia de esquerda nem direita, é filhos. 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 Então, aqui é a nossa estrutura atual. 6, 5, 3, 4, 2. Então, vamos fazer aqui um... um show. Void show. Tentem fazer o show. Ok? Só vocês pensarem naquela ideia de nível, né? Então, aqui eu vou chamar só o show passando root. E aí vocês fazem um void show que recebe o node e recebe o nível para saber o quanto que de tab vocês vão estar dando para replicar essa estrutura aqui. Não é? É... 5, 3, 4, 2. Vai para o tom de pé e vocês continuam ele aí no código de vocês. Não, 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 Bora lá Então só vocês Completarem aqui Fazer o método do show Pra ele mostrar com os niveis O show estando pronto Aí a gente vai pro Quem fez? Esqueci de puxar o sete Todos eles Quando roda o escrito Quando mandou ela o pudei E corta o que é do picado Então vai apagar todos Se são do picado E depois passa o que não E a mesma ideia Ele realmente corta Mas não não Ok pessoal Que vocês já sabem Faz o show Usa o nível Pra dar os taves Indo pro show Aí vocês pensam Você lembra como é Que é o serialize da binária Eu coloco os hashtag Pra saber que aquele nó Não existe Aí vocês imaginam Como seria o hashtag Da serialize da binária Preciso colocar pra esquerda E pra direita Pra dizer que o filme não existe Vai que botar um Não É o nível pra você Por exemplo Quando você vai imprimir O root é nível zero Pra vocês não dar nem um tap Esse daqui Que é filho do root É nível um Pra você imprimir O show é pra ele Isso aqui Essa estrutura O seis Tá no root Isso daqui É filho do seis Isso daqui É filho do cinco Então como ficaria Essa árvore aqui Serializada Essa daqui Que a gente tá bem aqui Eu teria O seis O seis tem como filho O cinco O cinco tem como filho O três Mas o três Não tem irmãos E aí eu volto Pros filhos do seis Que é quem? O quatro O quatro tem filhos? Não Que volta pra quem? Pro dois O dois tem filhos? Não E aí eu volto pro seis A linha do seis Que não tem mais filhos Então o seis tem o cinco Que tem o três O três não tem filhos Filhos Tô faltando bem aqui Três não tem filhos Seria assim, né? Deixa eu botar separado Que senão vai dar um nó Do meio de vocês Então o serialize seria assim O seis O cinco O três O três não tem filhos O cinco Não tem mais filhos O quatro Não tem filhos O dois Não tem filhos O seis Não tem mais filhos Se a gente Tô enxergando aqui A gente trocaria aqueles hashtags De direita e esquerda Pra avisar aqui O seis tem o cinco Que tem o três Que não tem filhos Volta O cinco não tem mais filhos Volta Que tem o quatro Que não tem filhos Volta Que tem o dois Que não tem filhos Volta Se que não tem mais filhos Volta O seis Vou só amanhã E eu vou Que não tem filhos Obrigado. 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 Hora do show. Hora do show. Quem fez o show vai pro Seralize. Bora lá. Vamos lá, só pra gente aquecer o dedo. Hora do show. Hora do show. Hora do show. Vamos aqui. Show. Showtime. Show. Show. Hora do show. 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 Eu, eu existo, eu existo, eu me imprimirei, aí eu existo, eu me imprimo e faço o que? Para todos os meus filhos, para cada um dos meus filhos, eu mostrá-los aí. Está faltando o que aí? No caso, para ver o vetor. Não precisa, se ele está no vetor, ele existe. O único que pode ser nulo é o root. É o root. Entra no nó, imprime o nó. Chama a recusão para os filhos. Muito obrigado, é verdade. Entra no nó, imprime o nó, porque o pai vai antes dos filhos. E aí ele chama a recusão para todos os filhos. É só isso? É. Não tem o que fazer não, porque se é um nó que não tem filhos, ele não entra no laço, não tem o que fazer. Ele só imprime e retorna para que seja impresso o próximo filho e retorna para que seja impresso o próximo filho. Então, às vezes a gente fica procurando dificuldade onde não existe. Vamos ver se é só isso mesmo. Ah, foram as outras coisas que eu não terminei ainda, né? Serialize, retorna para que seja impresso o próximo filho e retorna para que seja impresso o próximo filho e retorna para que seja impresso o próximo filho. Tá certinho? Seis, tem o cinco, que tem o três, que tem o quatro, que tem o dois. Certinho, 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 certinho. Serializar, que é o que muda aqui na nossa vida. Vou até pegar esse cara aqui. Serializar. Vou precisar de um fluxo para poder... String, String. Para poder ir salvando. E um nó. Um node. Ah, eu comi a função externa. String. Serialize. String, String. SS. E aí? Serialize. SS é a parte de root. Ok. Então, vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa que nós fizemos na lista, a mesma coisa que nós fizemos na binária. Agora eu preciso preencher esse fluxo com os nossos nós. Colocando as nossas marcações. Vamos deixar vocês pensarem um pouquinho. Vocês podem partir desse código aqui, tá? Adaptarem aquilo que vocês já viram nos outros códigos. Para cá. Aqui eu não tenho nível. A pergunta é só quando é que eu vou colocar os hashtags. Para avisar os pontos de parada, né? Onde é que colocaremos os hashtags? Depois que ele terminar o for, eu vou ter mais tudo. É. Depois que terminar o for. E só. E só. Será que não é esse áudio, né? É. SS. SS recebe hashtag. Acabaram-se os filhos daquele nó. Ele avisa que não tem mais filhos para ler. E aí ele retorna. Quando acabaram os filhos daquele nó, ele vai avisar que não tem mais filhos para ler. Se um nó não tem filhos... Ele vai avisar que não tem filhos. Ele vai avisar que não tem filhos. E aí. Se um nó não tem filhos, ele vai avisar que não tem filhos. Vamos ver aqui se deu certo. rt.serialize. Ficou faltando o return. Se o meu amigo nó não tem filhos, vamos ver se deu certo. Isso mesmo. O 6 tem o 5. Que tem o 3. Que não tem filhos. O 5 não tem mais filhos. Irmão do 5 é o 4. Que não tem filhos. Irmão do 4 é o 2. Que não tem filhos. Que o 2 não tem mais irmãos. Eu sou árvore. Na área é muito fácil. A gente devia ter começado por ela. A gente devia ter começado por ela. Então vamos lá. Deixa eu atualizar aí o código de vocês. Reconstruam a árvore. Através do cereal. Tenho a árvore. Tenho o cereal. Reconstruam a árvore. Através do cereal. Colei lá no Don't Pet. Para vocês pegarem a versão atualizada. Então só lembrando. Copy. Copy. E vocês vão ter que usar alguma coisa aqui. E vocês vão ter que usar alguma coisa. 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 Então, vamos lá. Eu pego alguma coisa do fluxo. Se é um hashtag, significa que esse nó que eu estou tentando carregar não existe. Então, retorno novo. Se não é hashtag, é porque é o nó. É o nó que eu vou criar para retornar. Só que esse nó que eu estou criando, talvez tenha fiz. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar a função copy. Quantas vezes? Até ela retornar o quê? Até ela retornar nulo. A função copy. A função copy, ela faz isso. Ela pega alguma coisa do fluxo e retorna o nó para mim. Se ela acha um hashtag, ela diz, ei, nulo, não existem nós aqui. Ok? Se ela encontrar alguma coisa que não é hashtag, ela encontra um 5. Então, ela cria um nó, 5. Só que esse nó 5 pode ter filhos. Então, ela faz o quê? Ela continua chamando o copy. Quantas vezes? Até retornar nulo. Então, enquanto o copy não retornar nulo, ela pega o nó e aciona dos filhos. Só que isso é recusivamente. Então, se for nulo, se é hashtag, retorna nulo. Se não é hashtag, cria o nó e tenta montar os filhos. Só que você te monta os filhos e chama do copy. Vamos lá. Queimar o miolinho, tentar fazer. Eu sou, nessa época do semestre, não existe mais miolo. É só dormir que ele volta. Olha como a noite... Dormir e tomar leite com mais calma. E... Richester. É burguês? É burguês? Qual é a bebida agora? É? É um creme crack? Não. É um creme crack que é caro. Um real a gente não compra mais não, aqueles papatinhos. E é quanto? R$10. Você tem que usar a banda da esquerda para comer um dia e a banda da direita para comer um outro, né? Aí o miolo você vai guardando para o final de semana. Para fazer a festa. Agora, vou dar um help aqui, tá? Então, se hashtag retorna nulo, se não, cria, ó. Ó, é... E... 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 Chama o copo para criar os filhos. Ó, bem facinho, ó. Olá, meu povo. Vamos fora da prova. Vocês vão ficar olhando para mim com essa caixa para eu mandar a resposta? Eu penso que tinha uma pergunta aqui no feedback que disse que... No feedback desse médico, disse que... Você devia parar de rir do seu alfinete dos alunos. O seu sorriso sábico não engrandece a aula. Aí fica fazendo os exercícios de a prova e o senhor fica rindo. Nossa, do... Não sou o primeiro... Não, meu filho. Foi. 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 Foi a dele. Foi. Foi a dele. É. Vamos aí. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Tu tem que pegar um string, Crio um string, Puxar. Vamos ficar em um bar. Vamos ficar em dois, De duas, Que aí, Eu já resolvo metade do problema da salva. Se você não está de dupla Fica aí de dupla Para pessoal, lembrando Como é que pega um string do fluxo Cria string E aí pega a string Do fluxo Não é? Aí como é que transforma ele inteiro A gente já viu isso A gente já velha A gente já fez isso aí duas vezes Lá na binária E na lista Se ele não é hashtag Você puxa Aí se ele não é hashtag Ele é um número Aí você converte ele para número Agora falta só carregar os filhos Tudo que a gente fez para a binária A mesma coisa A diferença é só os pontos de parada São só os pontos de parada Que agora a gente não precisa mais deles Porque a gente não vai ficar entrando em ponteiro nulo E que ao invés de lançar a direita e esquerda Agora você vai transformar tudo em laço Mas é a mesma coisa É tudo igual A mesma lógica A mesma estrutura Aqui você vai ter vários filhos Então você vai chamar A função Até retornar nulo Então Enquanto Poderia fazer assim Para sempre Faça para sempre O meu FII É O copy De SS Se meu FII não existe Se meu FII não existe Eu breco Mas a gente pode fazer também Dá para fazer no mesmo alho Se meu FII Cadê? Só que ele vai reclamar Que eu estou com a atribuição dentro do alho Ele vai dizer Ei Por acaso Isso daqui que você queria dizer Não era um igual Aí você diz assim Não meu FII Realmente é Uma atribuição Se isso daqui Enquanto isso daqui For diferente De nulo Aí a gente faz Enquanto o resultado de copy Que foi armazenado em kid For diferente de nulo Aí a gente faz Fala o que? Adiciona o menino Node Children Ponto Pushback De Um menino a mais Quando acabarem os meninos Pronto Eu acho que é assim Eu acho que é assim A gente descobre já E aí no final Eu existo Por enquanto Por enquanto a gente está só na copiação Daquilo que nós já vimos A gente vai começar algo novo agora Tudo bem meu povo? Lindo meu coração Algo aqui nessa tela É estranho a vocês? Carrego o dado Transforma em valor Se não é nulo Se ele existe Eu crio o nó Agora eu vou puxar Todos os filhos E adicionar os filhos Se você não consegue enxergar a recusão É só você perceber que por exemplo O primeiro O seis vai entrar Cadê a nossa string aqui? Só para a gente Ver a sequência Tá? Então vamos olhar aqui a sequência O primeiro nó que ele vai criar Vai ser qual? O seis Aí ele chama o copy Para criar os filhos do seis Entrou dentro do copy Aí isso aqui não é hashtag Ele vai criar quem? O cinco Mas ele retorna agora? Não Aí ele vai chamar o copy Para criar os Filhos do cinco Aí ele cria O três Não retorna Ele chama o copy Para criar os Filhos do três Aí ele chega bem aqui Diz copy que é hashtag Retorna Retorna nulo para o três Ele vê Opa eu não tenho filhos Então ele Retorna Saindo do while E aí volta para o cinco E aí o cinco chama o que de novo? O copy Porque ele chamou Retornou o três Chama o copy de novo Vai retornar o Hashtag Aí ele diz Opa eu não tenho filhos Aí ele volta para quem? Para o seis Aí retorna para o seis o cinco O cinco é adicionado na lista de filhos do seis E o seis faz o que? Chama o copy de novo Porque a primeira chamada do copy foi o cinco Aí quando ele chamar o copy de novo É criado o quatro Chama o copy Chega no hashtag Retorna Aí o quatro retorna E o seis chama de novo Aí o dois chama para criar os filhos dele Retorna que não tem filhos Retorna de novo Aí o seis Chama de novo Só que dessa vez Retorna o hashtag E aí Pufs Acabou-se a Recução Então Vamos testar Ok Agora a gente vai criar uma nova árvore a partir do terminal N3 2 N3 N3 Nt2 Baseado no serial E aí Nt2 Ponto Show Só que até maiúsculo Né? Tá certo? Tá Seis, cinco, quatro, três, dois Agora vamos para a parte divertida Tá? Na binária Nós preenchemos a binária como? A primeira binária que nós fizemos A gente preenchia na mão Ou então a partir do serial Foi isso? A gente fez o gambi insert Não, né? Fizemos Que ele saia loucamente para um lado e para o outro Cai em qualquer lugar Inseria o nó e retornava Pronto Na binária De busca era fácil Porque eu mandava inserir os nós Ele inseria e ia todos para o seu lugar Só que aqui a gente vai ter que fazer Um nível de Uma inserção Recursiva Uma inserção controlada Então a gente vai ter um menu Onde o usuário vai poder Por exemplo Vamos pegar aqui a nossa Árvorezinha que a gente tinha Tá? Então a nossa 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 objetivo é fazer um código Que seja mais ou menos assim Eu estou no 6 Aí esse daqui vai ser o índice 0 O índice 1 e o índice 2 São os filhos do 6 Aí eu posso inserir um novo filho no 6 Eu posso remover um dos filhos do 6 Ou eu posso ir para algum dos filhos do 6 Por exemplo, se eu quero colocar um filho no 4 Eu tenho que sair do 6 Eu tenho que sair do 6 para o 4 E aí eu posso operar em cima do 4 Então basicamente a gente vai ter 4 opções Estamos no nó Vai ser inserir um novo filho no final Remover um filho que exista Ir para algum dos filhos Ou voltar para o anterior Ok? Então A gente tem as seguintes opções Inserir Remover Ir Ou voltar Inserir é fácil, né? É só dar um pushback dentro do filho Remover Remover Se imaginar que a gente vai remover tudo É só dar o que? Só dar um destroy E ele sai removendo tudo para baixo Pronto Agora só falta ir e voltar Porque é só a manipulação Então Para a nossa árvore ficar um pouquinho mais Interessante Seria legal se a gente colocasse os índices dos filhos Tá certo? Então Esse daqui é o índice 0 Índice 1 Índice 2 O que é que a gente precisa para poder colocar os índices dos filhos? No show Além do nível Eu vou ter que passar quem? Eu quero que apareça O 6 O 5 é o índice 0 O 4 é o índice 1 E o 2 é o índice 2 O 3 vai ser O 3 vai ser Índice 0 Então Para Ok? Então assim A nossa árvore vai ficar da seguinte forma Ficaria 0 0 6 E aí Quem é o primeiro filho do 6? É o 5 Quem é o primeiro filho do 5? É o 3 1 É o filho do Quem é o próximo? É o 4 4 E depois vai ser o 2 Ok? Então Vai ficar assim para ficar mais fácil de um navegar Então eu posso ir daqui para cá Para cá Para cá Para cá Então a gente vai Ter um menu interativo Então Tem um árvore de perto Hã? Tem um árvore de perto Ou não? Tem um árvore de perto? De pare De perto Não, não, não É só o mesmo nível É só eu mostrar qual é o índice Se eu disser qual é o índice Ele vai poder Imprimir o índice Ó Só fazendo isso Ó Para todos os meus filhos Agora eu tenho que dizer qual é o índice dele Para ele saber se imprimir Então Int 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 Começa no zero, né? E agora Int Int Ah, o índice é depois do nível, né? É Int 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 Aí agora Quando eu mandar dar o zero Começa no Zero Quando eu der o show agora Vai aparecer Deixa eu tirar a cópia Que a gente não precisa mais dela, né? Quando eu der um show agora Aquilo que a gente queria, né? O Ruth é o primeiro filho O 5 é o primeiro filho do Ruth O 3 é o primeiro filho do 5 O segundo filho do Ruth é o 4 É o 4 E agora é o 2 Pronto Agora vamos para o nosso menu Menu Void Menu Vamos que essa parte aqui é divertida, tá? Essa parte aqui é divertida A gente vai para o menu O menu está em um nó Tudo bem? O menu está em um nó Antes de perguntar para a pessoa as opções A gente vai mostrar a árvore Como é que eu mostro a árvore? Eu dou um show Não é isso? Desse ponto show Mostrei a árvore Agora a pessoa vai ter Algumas opções Que seriam quais? Inserir Remover Go e back A gente teria inserir e remover Vamos aqui um Cout Inserir Para inserir eu preciso de quê? Do valor que eu vou inserir o filho Para remover Eu preciso de quê? Do índice do filho Para remover eu preciso do índice do filho Para ir para um filho eu preciso de quê? Do índice dele E para retornar Preciso de nada Só o beck Tudo bem? Então eu estou em um nó Eu estou em um nó E aí dentro desse nó Eu vou ler alguma dessas opções E vou fazer as operações Nesse nó Vamos para os mais fáceis Está certo? Primeiro eu tenho que ler a informação Então Como é? Ceim Não Ceim Opção String Opção Vou ler a opção Quais as minhas possibilidades? Se a opção For igual a Inserir Se a opção Que a pessoa digitou For inserir Agora eu tenho que ler o quê? Um valor Então eu vou tirar um Valor Tirei o valor Agora eu tenho que inserir o filho Onde? Nesse nó Então node Tipo Dream ponto Pushback New node Com que valor? Esse valor Permaneço no mesmo nó Só que se não foi inserir Se a minha opção foi Remover O que é que eu vou ter que pegar agora? Um índice Ceim Para Índice Como é que eu removo o índice do Vector? Quem lembra? Node Children Ponto Erase Precisa agora de uma posição No caso aqui seria Node Children Ponto Ponto Begin Mais Ins Ok Se foi Ir Se foi Ir Como é que eu vou para um filho? É só eu chamar menu Mas para o filho E aí o menu vai ficar rodando Dentro do filho Então eu vou chamar menu Para quem? Node Children Na posição A posição que a pessoa pediu Na posição do Índice Se não Se a pessoa Quer voltar Como é que eu volto? Eu estou dentro do menu Voltar é só Pular para fora Return Só que eu vou fazer uma única operação No nó E aí eu pulo fora Ou eu vou ficar no nó Até a pessoa digitar um back Você está naquele nó Aí você insere um filho Insere outro Insere outro Entra no nó Então você está dentro do nó Você vai ficar dentro do nó Até a pessoa digitar um back E aí você volta Para o nó anterior Então isso daqui Você não vai fazer uma única vez Você vai fazer Para sempre Para todos sempre Temos um menu Temos um menu Usando os poderes mágicos da recução NT.menu Passando quem? NT.root Usando os poderes mágicos da recução Nós temos um menu Interativo O que vocês querem fazer? Vamos inserir aqui Quem? Vamos inserir o 9 Ah, eu não botei para ficar mostrando Então vamos Vamos colocar aqui o show Se não Se não Se op For igual a Show Então Como é? Show Root É assim mesmo? Show root Começando do zero Não Eu tenho que começar A partir do começo da árvore Porque se eu mostrar só no hoje Eu vou mostrar só sobre a árvore Então aqui Sai Aqui também eu tenho a opção de Show Show Vamos lá Show Vou adicionar o Não, não é adicionar É inserir o 9 Show O 9 está lá no canto dele Agora eu tenho que ir para o zero Estou onde agora? Não mostra, né? É muito pai Então não mostra onde eu estou Mas na teoria eu estou aqui, né? Que eu não mandei para o zero Então é para eu estar bem aqui Se eu der um ADD Ah Inserir De 7 Onde é que é para esse 7? É Eu estou aqui Eu estava aqui Fui para o zero Estou no 5 Quando eu adicionar o 7 Vai ser O filho do 5 Pronto? 7 é filho do 5? É Então eu vou dar aqui um back Voltei para onde agora? Para o 6 Vou para o 1 Então eu estou onde? No 4 Se eu inserir o 1 E inserir o 2 Vão ser quem? Eles Filhos do 4 Filhos do 4 Filhos do 4 Vamos colocar alguma coisa para mostrar Aonde nós estamos? Volta para o 7 Ok Ok Então O que vai acontecer No back do 6? Aí volta para a main e termina o código Volta para a main e termina o código Ia ser legal se por exemplo tivesse uma setinha Que fosse até o nó O nó corrente Será que é fácil ou é difícil fazer isso? Onde é o 9? Por exemplo Eu estou onde aqui? Estou no 4, né? Então ao invés de ser só Só o que? Só Branco Fosse um tracinho Entendeu? Querem tentar fazer? Vocês vão ter que modificar a função Show Para por exemplo receber Está vendo aqui o show? Receber o nó corrente E aí quando você estiver dando um show Dentro da recução Se for o nó corrente Ao invés de setar tudo espaço Você bota Um monte de setinhas Vou mandar esse código para vocês Para vocês Tentarem consertar ele, tá? Então vamos lá Alterem o show Show time Show time Tentarem o show 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá. Se... E aí 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 Então eu vou fazer... Então eu vou fazer... E aí 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 Se eu der um back, aí eu volto para o 3. Se eu der um back, eu volto para o 5. Se eu der um back, eu volto para o 6. Se eu der um back, eu saio da função e aí termina o código. Porque ele volta para main e aí termina o código. Tudo bem? Tem uma atividade bem legal que a gente chama de árvore de decisão, que é justamente utilizando essa ideia aqui. Então, você imagina que ao invés de serem apenas os números, a gente tem para cada filho uma resposta diferente. Tipo, a gente poderia começar a montar a nossa árvore assim. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Então, o nosso root seria composto de uma resposta e uma nova pergunta. Então, o zero seria irrelevante e a pergunta seria, está com fome? Deixa eu aumentar aqui porque está ruim de ver. Saiu já? Não. Pronto. Está com fome. Aí, eu vou adicionar respostas aqui. A primeira resposta seria... Aí, eu vou adicionar um filho com a resposta sim. Aí, eu vou para o filho e aí eu altero o valor dele para tem muito dinheiro. Aí, eu vou adicionar um outro filho nele. Que a resposta vai ser sim. Estou bem aqui. Estou bem aqui. Adicionei um filho com a resposta sim. Agora, eu vou pular para dentro do filho. Agora, eu estou no filho. Cada nó, ele tem uma resposta e um valor. O valor, ele pode ser uma nova pergunta ou então uma resposta definitiva. Então, se sim, eu vou mudar o valor para... Para sete velho e aqui para... Vá comer no restaurante legal aqui. Califórnia. Califórnia. Califórnia, eu assisti. Vá comer no pé de serra. Vá comer no pé de serra. É muito dinheiro, porque ele vai ter que gastar um pouco de dinheiro. Está certo? Olha, eu estou aqui nesse daqui. Eu dei um set velho e nele para vá comer no pé de serra. Eu não quero que ele seja uma nova pergunta. Então, ele é um nó terminal. É um folha. Tudo bem? Então, agora, como eu não vou adicionar novos nós para ele, eu vou dar um back. Aí, ele voltou para onde? Para cá. Aí, eu... Pode adicionar um novo filho? Uma resposta, não. Não. Só que eu ainda estou aqui. Tudo bem? Aí, agora, eu vou para o filho. Só que o filho agora é esse um, né? Agora, eu vou dar um gol um. Vou para o filho. E... Ele não tem muito dinheiro. Mas, eu vou perguntar... Hã? É verdade. É aqui. Não. Tem muito dinheiro. Se não, eu posso perguntar... Se... Ok. Talvez, não. Não. Ele está com fome. Mas, ele não tem muito dinheiro. Então, eu posso perguntar... Ah, tem pelo menos um e dez. Eu vou adicionar um novo filho. Se sim, a solução é comer no RU. Se não... Se não... Os caras, o cara não tem nem um e dez, mano. É, vamos. É, vamos. Pede emprestado. E comer no RU. E comer no RU. Tem muitas opções, não, né? Ok. Tem pelo menos um e dez. Tudo bem. Vamos lá. Tem pelo menos um e dez. Sim. Não. Ok. Se não está com fome... Talvez. Não. Se não está com fome... Então... Ótimo. Se talvez está com fome... Mais ou menos. Mais ou menos. Se mais ou menos está com fome... A gente pergunta o quê? Dá para esperar chegar em casa? Na volta a gente compra. Se sim, então... Na volta a gente compra. Isso, férias. Se não... Se não... Rode o programa de novo. Quando ficar com fome. Eu estou com fome. Ok. Isso aqui é o que a gente chama de árvore de decisão. Tá bom? Então... É uma árvore porque não dá para pule para o passo tal. Se a gente tivesse isso, a gente teria um grafo. Tá bom? Então a gente poderia dizer... Vá para a opção tal. Vá para a opção tal. Então, isso seria um grafo, não uma árvore. A ideia da árvore simplesmente vai descendo até chegar em uma folha. E na folha estão as... As respostas, as decisões... Que ele tem que tomar. Então, a brincadeira... A gente já fez a parte de... A parte do caminhar na árvore. A gente já fez a parte do caminhar na árvore utilizando só inteiros. A única modificação daquele... Do código que a gente tem com inteiros para cá. Vai ser que ao invés de cada nó guardar um inteiro. Um nó vai guardar uma chave e um valor. Na chave, a gente vai ter as respostas, as escolhas. E no valor, nós teremos ou uma nova pergunta ou uma resposta. Então, a diferença é que a gente vai ter que adaptar a nossa árvore na área normal para uma árvore que tem a chave e valor. E a gente vai ter que adicionar duas coisas novas. Nós vamos ter o processo de construir a árvore, que é a adaptação daquele código que a gente já fez. Inserir, remover e etc. A gente vai ter... Jogar a árvore, né? Ou seja, você começa do zero. E aí aparece está com fome e ele já bota as perguntas para você. Sim, não ou mais ou menos. Dependendo da escolha que você faz, aí ele mostra as novas opções. Então, por exemplo, começa mostrando está com fome. Aí vai mostrar a opção sim, não ou mais ou menos. Aí se você escolher sim, aí vai aparecer o quê? Tem muito dinheiro. E aí vai aparecer quais opções? Sim ou não? Se a pessoa escolher sim, aí vai aparecer vai comer no pé de serra. Se ela tiver escolhido não, aí vai aparecer tem pelo menos um e dez. Então a gente tem montar a árvore interativa, jogar a árvore, que é ir de opção em opção interativamente até chegar em algum lugar. Montar interativo, jogar o jogo e o último seria só fazer a persistência. A gente já sabe gerar a árvore em string. A gente, quando terminar o nosso código, a gente salva no arquivo e quando iniciar o nosso código, a gente carrega do arquivo. Assim todas as nossas alterações vão ficar persistentes na memória. É entendido? Tem a descrição direitinha do projeto. Mas só para vocês entenderem o que é que tem que fazer. Então o código a gente já tem praticamente feito aqui. A gente tem o processo de inserir e remover. Ficou faltando só uma coisa aqui, né? Antes de remover o nó, para não dar um vazamento de memória, a gente tem que dar um destroy em quem? Node.children.ken. Node.children.ins. Então senão a gente vai ter vazamento de memória. Isso daqui vai, puff, detonando todos os nós e os filhos dele. Então, é isso. Eu vou passar o projeto para vocês. Mas é adaptar para chave e valor. Aí adaptar todo o resto. Colocar a persistência, carregando do arquivo quando começa e salvando o arquivo no final. E ter a opção de ou alterar a árvore ou jogar a árvore para chegar em uma resposta. E aí o joguinho vocês podem, a estrutura vocês podem escolher o que vocês quiserem. Então, quando vocês forem, vocês imaginam aí como é que vocês vão salvar no arquivo. Mas tem várias formas de salvar no arquivo. Vocês pensam uma que seja mais divertida e interessante. Então, eu vou fazer a chamada, que já são 5h20. Ah, pessoal, o nosso semestre já vai acabar daqui a duas semanas, tá certo? Então, ia ser muito interessante se a gente já pudesse, semana que vem, olhar todos os trabalhos. Para não deixar tudo para a última semana, que já vai ficar muito aperreado. Então, os trabalhos que vocês tiverem, eu já vou dando baixo na semana que vem. Que aí eu pego e olho. Mas a gente ainda tem essa semana e as próximas duas. Porque para a semana, para a primeira semana de julho, é só para quem for ficar de final mesmo. Entendeu? Só para quem for ficar de final. Então, o que você já tiver para poder apresentar, aí ia ser bom a gente já fazer e já ficar de férias em junho. Vocês querem ficar de férias em junho? Querem, né? Querem. E aí a gente, assim, é bom que a gente negocia agora esse lance da nota. Deixa eu só fazer a frequência. Eu já negocia a realidade da nota. Porque como é? Ah. Como é que funciona a nossa nota? E a gente precisa chegar num consenso agora. Quando terminar essa semana aqui, que é a semana letiva corrente, aí você vai ter que escolher entre duas opções. Se você escolher que quer ter mais uma semana para fazer os trabalhos, você pode ter mais uma semana para fazer os trabalhos. Mas, eu não, não vai dar tempo de, por exemplo, aí você chega bem aqui, no dia 4, não entrega as atividades e não tem nota suficiente. Não dá para fazer mais prova. Porque o tempo que você, que eu poderia aplicar a prova, você disse que eu queria ficar fazendo os trabalhos. Entende? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a sua nota do trabalho e vou ter que fazer algum cálculo com ela para poder gerar a nota final. Então, a minha sugestão é, se você não quiser fazer prova final, você tem que ter a média das atividades superior a 7. Entendeu? Superior a 7 como média das atividades, que é a média que você vai passar. Se você, nessa semana aqui, não fez as atividades ou está com muito atraso, sei lá, está com 4 ou 3 e não quer fazer, você pode fazer a prova final, acima de 4, né? Mas, se a sua média for acima de 4 e você não quiser passar o resto do semestre fazendo as atividades para bater o 7, você pode pedir para fazer só a prova. E aí, a gente faz uma prova normal, como se fosse prova de final. E aí, você teria a nota, a sua nota letiva, sei lá, 4 e meio, e a sua nota de final, aí soma, faz o cálculo normal. O que acontece é, acontece que a pessoa diz, professor, eu vou entregar as atividades. Aí, não entrega as atividades, aí fica com 5 na nota da composição dos trabalhos. Aí, o que é que eu faço com ele? Ele não fez prova final, aí ele reprova porque ficou com 0, porque não fez a prova. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é, não quer fazer a prova, você pode ir até o final do, até aqui, ó, essa última semana aqui, que seria a semana de AFs, para entregar os trabalhos. Mas, você tem que me dizer logo de cara, professor, eu não vou fazer a prova das AFs 2 e 3, eu quero poder entregar os trabalhos 2 e 3. A média de trabalho também vai ter que ser superior a 7. É, a média de trabalho tem que ser superior a 7, porque é como se você não precisasse de AF. Então, você diz, ó, eu não vou, eu estou com 5, mas eu acho que eu consigo terminar as atividades para ficar com mais do que 7 daqui para terminar o semestre. Então, no tempo das AFs, ao invés de fazer AF, você continua fazendo os trabalhos para poder compro a nota, para poder ter mais que 7. E a prova que ela está passando, assim, a prova é que vai ser maior a nota ou menor a nota? A prova é uma, não, é uma nota à parte, como se fosse uma atividade a mais. Entendeu? Então, a nota, ela é uma atividade a mais, ou seja, tem um peso de uma atividade um pouquinho maior, mas é principalmente para ver a questão das inconsistências. Se você fez as atividades e não sabe fazer nada na prova, então tem alguma coisa muito errada com os seus projetos. Então, o principal objetivo é esse, não é... Avaliar. Exato. Cara, é um avaliar, mas não é ter uma nota para ali reprovar. O objetivo não é isso. Entendeu? O objetivo não é ter uma nota para ali reprovar. É só para ter uma nota que faça sentido, seja concordante com todo o resto. Ok? Então, aí fica nas opções. Você não quer fazer trabalho nenhum, não fez nada, quer só fazer a prova final. Você faz só a prova final. Aí tem uma nota. Se você quer continuar fazendo os trabalhos, é isso. O que é que está na atividade do site, sabe? Ah, mas na sala é com uma atividade, né? Qual site? A site é com uma atividade, né? Sim, é, é uma atividade a mais. A gente não tem o editor de texto e todas as outras. O site é... O site é... O site do... Exato, é porque, como eu não tenho como fazer os testes, vocês fazem lá, dão um print e botam no git. Entendeu? É, vocês fazem lá, quando vocês fazem vai aparecer tudo verdinho. Aí vocês dão o print e colocam no git. Fiz essa atividade, uma coisa, né? Fiz essa atividade com fulano, levei tanto tempo, blá 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 blá. E aí vocês apresentam. É, os links do site estão no judaic. É, os links do site estão no judaic. Há que arranque. Tchururu, 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 tchururu. De chamada. Pessoal, vocês fizeram a avaliação institucional. Acho que ainda tá na época, né? Pronto, vocês fizeram naquele dia, ótimo. Então vocês têm que fazer, é bom pro curso de vocês. Ah, e vocês sabem que o curso de SI tirou 5? Não Primeiro 5 é esse Primeiro 5 Primeiro 5 Ah, o primeiro resto vai ser tudo 5 agora Não consigo fazer a chamada Amanhã eu faço, meu povo Ih, não dá pra gente fazer Prova, teste, porque não tem computador Lá, ó Então fica pra segunda-feira Não, próxima terça-feira Não, próxima segunda-feira Próxima segunda-feira Não, só Só teste Só por diversão, pra vocês já sentirem A animação Tu entrega lá na secretaria Eu deixo Deixa eu te explicar no espaço Deixa eu só assinar aqui Mas não é muito importante não Se quiser tirar logo a sua Leva lá E é isso E aí, pessoal O conteúdo dessa avaliação vai ser Desde o conteúdo final Ou só esse conteúdo final O conteúdo final engloba tudo Árvores já tem listas Árvores tem filas Tem pilha Tem vector Não tem como Mas você só vai querer que a gente faça Um tipo, um projeto ou não é? Assim, função Só a função Que nem o HackerRank Só um pedaço Deixa eu perguntar um negócio Tá faltando mais Pra eu entregar O banco Sabe Ainda E as questões lá das árvores O editor Eu posso ainda tentar fazer Mas não garanto que eu vou conseguir Tá E o Aquele lado O Full de Filho também Talvez eu não consiga Ou seja O Full de Filho é o mais fácil O Full de Filho Eu posso tentar O Full de Filho tu faz no estante É porque é tipo assim São 11 Vão ser 11 E pode a pessoa passar Eu vou entregar 8 E vou ser 11 Tudo bem Aí com esse 8 Eu acho que dá pra Suar Então Acho que dá Dá pra conseguir 7 Que faca E eu vou entregar O Full de Filho é rápido É fácil É muito bem Que eu tenho que entender Porque Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer É que 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 eu tenho que fazer Tchau, tchau. 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 Tchau.